Eu vou comentar com vocês algumas coisas que foram vistas no 19º simpósio, especialmente em relação a tratamento. E até a ideia, o tema que me foi passado, era sobre tratamento atual e perspectivas. Eu vou começar um pouco ao contrário, vou começar um pouco com perspectivas e tratamento atual. Eu acho que está todo mundo mais interessado em ouvir o que apareceu de novo. Bom, não sei se fizeram já uma... Eu não sei se já tinham feito uma localização geográfica, mas aqui... Agora eu estou geograficamente corretamente localizado. Mas se tinham feito uma localização geográfica, Birmingham é aqui, Londres aqui. E aumentando essa imagem, a gente vê que ao sudeste de Birmingham tem uma pequena cidade, a cidade de Sullyhall. É de mais ou menos 15 quilômetros do aeroporto. O aeroporto era aqui, aqui é Sullyhall, que era onde o aeroporto era onde estava sendo feito o congresso. O fato curioso disso é que em 1990, Sullyhall foi a cidade que sediou o primeiro simpósio internacional de ela. Então, há 18 anos atrás, o primeiro simpósio foi realizado em Sullyhall. E eu coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia. Às vezes a gente pensa, pô, mas é uma doença tão rara, pouca coisa se faz sobre isso no mundo, não há interesse. As coisas não são bem assim. Em 1990, havia 40 pessoas participando do simpósio em Sullyhall, que durou um dia e meio. Agora, então, 18 anos depois, havia 860 participantes de 30 países que apresentaram 360 trabalhos ao longo de três dias. Então, claro que o que a gente quer é resultados, mas os resultados vão surgindo a partir de uma massa crítica. E quando quase mil pessoas se reúnem por três dias para falar de uma doença só, é porque mesmo sendo uma doença rara, as pessoas estão olhando para ela. Só queria dar essa perspectiva para vocês. Bom, a primeira coisa que eu estava curioso de ver em Birmingham era o que estava acontecendo com o lítio. Eu acho que é uma coisa que muitos de vocês estariam interessados. Vocês lembram, isso aqui é um trabalho que foi publicado no início do ano, na revista Precedents of National Academy of Sciences, um estudo italiano que avaliou 44 pacientes com esclerose lateral metrópica de forma esporádica, e que, desses 44 pacientes, 16 estavam usando, além do riluzol, carbonato de lítio e os demais controles estavam usando somente o riluzol. Se acompanhou esses pacientes a cada três meses por 15 meses, numa forma não perfeita de estudo, na qual o médico que estava avaliando o paciente naquele momento não sabia qual era o grupo que o paciente estava, mas o paciente sabia se estava tomando lítio ou não. Esses foram os resultados daquele estudo que foi publicado pelo grupo italiano, mostrando que havia aqui, essa linha que vem caindo, é o grau de envolvimento dos pacientes que não tomavam lítio, a outra linha que é mais horizontal é a dos que tomavam lítio. O que isso aqui nos mostrou? Bom, o lítio parece ter um efeito bastante significativo, porque num grupo pequeno de pacientes, somente 16 pacientes usando, já era capaz de se ver esse efeito no trabalho. E vocês sabem, quanto maior o efeito, menos pacientes eu preciso seguir para identificá-lo. Mais importante ainda, se via que a sobrevida desses pacientes era que em 15 meses, nenhum dos pacientes que estavam usando o lítio havia morrido. Então, bom, parecia ser um efeito bastante dramático do lítio. No congresso, então, teve um trabalho apresentado com relação a lítio. O que foi esse trabalho? Esse trabalho que contou com a presença na parte de criação e ideia do trabalho, acompanhando os dados de um paciente, o Humberto Macedo, do Distrito Federal, aqui do Brasil, utilizou a base de dados, PatientsLikeMe, que é www.patientslikeme.com, que é uma comunidade virtual que reúne 1.500 pacientes com esclerose lateral miotrófica, utilizou essa base de dados para seguir o que estava acontecendo com os pacientes dessa comunidade que usavam lítio. PatientsLikeMe tem um problema que é uma interface somente em inglês, mas para vocês que acessarem ou que já acessaram, sabem que é possível o paciente colocar todos os seus parâmetros biológicos no site. Então, coloca a sua escala funcional, coloca a sua capacidade respiratória, coloca o seu peso e dá para se fazer tabelas acompanhando isso ao longo do tempo. Então, se utilizou essas informações de pacientes que estavam usando lítio, que nesse caso eram 212 pacientes, e se utilizou o registro que o próprio paciente fazia da sua capacidade na escala funcional ALS e FRS. Isso aqui é o traçado de uma série de pacientes que estavam usando lítio. Desses 212 pacientes que estavam usando lítio. Então, por pelo menos 18 meses antes de usar lítio, e por pelo menos 6 meses após ter iniciado o uso de lítio. O que a gente vê nessa... Na verdade, o que vocês não veem nesse gráfico, porque a projeção está muito clara, vocês veriam que para cada paciente individual, o início do uso de lítio, que se dá mais ou menos aqui, não mudou a progressão da doença nessa escala funcional. Então, que não houve um efeito significativo na evolução da ALS e FRS. Também não houve efeitos adversos significativos, não fez mal o lítio. Mas o que chamou mais a atenção é que, ao contrário do estudo italiano, que se viu durante 15 meses, nenhum dos pacientes tinha falecido nesse período. Aqui, nesse segmento que é mais curto, porém com mais pacientes, 14 pacientes já tinham ido ao óbito. Quais foram as conclusões? A primeira conclusão é que o Patients Like Me é uma ferramenta muito importante que deve ser considerada para uso no futuro. Por quê? Porque a gente pode utilizar essa população enorme de pacientes falhadas ao redor do mundo para testar o efeito em larga escala de uma droga nova. Claro que a forma como se faz isso é muito menos controlada do que um ensaio clínico bem desenhado, propriamente dito, que a gente acaba usando para confirmar 100% o efeito de uma droga e que é usado pelas agências reguladoras, como o FDA, como a Anvisa, para liberar ou não o uso de uma medicamento. Mas, por outro lado, isso tem um valor, porque é o comportamento do medicamento na população em geral. Isso a gente chama de estudo fase 4. É um grande número de pessoas usando um medicamento na população em geral. e que esse Patients Like Me, eu acho que pode se transformar em uma grande ferramenta. Agora, a conclusão sobre o lítio. Eu vou ter que dizer para vocês que não se sabe. O fato desse acompanhamento, sem acompanhamento, muito pouco intensivo desses pacientes, o paciente é que tinha que reportar como é que estava a sua função, o paciente tinha uma série de perdas de dados, nem todos os pacientes relatavam a sua função em todos os momentos, alguns pacientes iniciavam o estudo em diferentes momentos, outros paravam de tomar, usavam doses variáveis. Isso não nos permite dizer 100% que não funciona. Ajuda a botar um pouquinho de água fria na situação do lítio, que não é aquela maravilha que parecia ser no início do ano. Mas a definição mesmo vai vir de quatro estudos que estão em andamento. Tem dois estudos na Europa e dois estudos nos Estados Unidos atualmente. Aí sim, com um grupo menor de pacientes, mas com um segmento intensivo deles. Eles sendo examinados a períodos pré-determinados, e tendo certeza que eles estão usando a mesma dose, da mesma forma. Eu acho que é aí que vai surgir a grande definição. Outros dois estudos que foram apresentados, que também não mostraram um efeito significativo, foi um estudo sobre o uso da coenzima Q10, que é uma forma de tratamento, tipo suplemento, que muitas vezes, por muito que se usou, e ainda algumas pessoas usam como tratamento adjuvante da esclose lateral. Já vi alguns estudos questionando o efeito da coenzima Q10. Teve agora mais um estudo, um estudo bem controlado e bem desenhado, mostrando que realmente não tem efeito na progressão da doença. E um segundo estudo, é um estudo que confirma o que já se achava também, que uma forma de fator de crescimento, que é o IGF, que nos Estados Unidos chegou a ser parcialmente liberado para o uso, com o nome de miotrofina, mas ele só foi parcialmente liberado para os resultados eram muito pouco significativos, teriam um efeito muito pequeno ou nenhum na evolução da doença. Agora se fez mais um estudo mostrando que realmente o efeito não é muito pequeno, o efeito é nenhum. E que já foi até retirado do mercado essa miotrofina. Então, infelizmente, mais dois estudos negativos com medicamentos em potencial. Agora, perspectivas. Coisas que estão, são possíveis de serem avaliadas melhor a longo prazo, mas que estão em tratamentos promissores. Será que são dois estudos que mostram a utilidade de terapia genética? O primeiro, esse aqui, é um estudo que avalia a eficácia de se colocar IGF e VEGF, que são dois fatores de crescimento. O IGF é aquele que quando dado de forma subcutânea no estudo anterior não funcionou. Eles tentaram fazer isso de uma forma diferente. Ao invés de colocar isso por injeção subcutânea, vamos tentar colocar isso diretamente no cérebro. Qual é a melhor forma de se colocar isso diretamente no cérebro? Se a gente conseguir que ele seja produzido localmente no cérebro. Não ficar exogenamente colocando pequenas quantidades a cada momento. Vamos tentar que o cérebro produza VEGF e IGF em quantidades maiores. A melhor forma de se fazer isso é tentar reprogramar os genes das células que estão ao redor dos neurônios para produzir VEGF e IGF. E isso a gente consegue, teoricamente, fazer com o uso de vetores virais. A gente programa um vírus para infectar células cerebrais e produzir essas substâncias que a gente quer que sejam produzidas. São substâncias biológicas e que podem ser produzidas localmente. Então, esse estudo aqui pegou ratos com a mutação da SOD1, ratos G93A e injetou esse vírus, que era um vírus que faria a produção tanto de IGF-1 quanto VEGF. O que se viu? Que esses ratos que tiveram esses vírus injetados no seu sistema nervoso viviam mais do que os ratos que tinham também a forma, o modelo animal de esterose lateral amiotrópica e não tinham sido tratados. Então, é uma perspectiva, se a gente conseguir produzir isso para pacientes, que se produza coisas que estão faltando no cérebro de pessoas com esterose lateral amiotrópica. Às vezes a gente fala em estudo com ratos, né? Pô, é muito legal, se a gente é um rato e tem ela, já tem uma boa perspectiva de tratamento. Já está havendo a translação disso para humanos. Tinha um estudo que foi apresentado, não era bem um vírus. Eles conseguiram produzir uma forma onde não se precisava do vetor viral, simplesmente o próprio DNA que a gente queria que infectasse as células era injetado no paciente. E isso deixa muito mais fácil tratar pessoas que não se tem a preocupação de aquele vírus vir a causar algum tipo de doença. Isso foi feito em um estudo na Rússia, em Moscou, onde se pegou 10 pacientes e nesses 10 pacientes se injetou esse DNA, que a gente queria que fosse incorporado nos pacientes, em músculos pré-determinados. Músculos tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Os pacientes que tiveram essa aplicação feita, se avaliou depois biópsias deles e se viu que neurônios desses pacientes tinham uma resistência maior à hipóxia. E a gente sabe que na história da trauma-miotrópica, uma das coisas que acontecem é que os nossos neurônios ficam menos resistentes a concentrações baixas de oxigênio. E isso acaba causando uma piora da doença, e é por isso que é bom se usar ventilação não invasiva do tipo BIPAP quando começa a haver saturações noturnas. É para proteger isso. Mas se viu que ao fazer esse tratamento com DNA intramuscular, os neurônios também desenvolviam uma resistência maior. Não houve nesses 10 pacientes ainda um efeito significativo na sobrevida deles. Mas mostra primeiro que é uma forma de tratamento possível de ser feita. Não causa doença, não causa efeitos adversos importantes. E além disso, que eu consigo obter um resultado biológico dessa terapia gênica. Qual o gene, o que eu vou produzir localmente nesses pacientes que vai ter um impacto maior na doença, ainda está para ser decidido. Mas se sabe que isso vai ser um caminho possível de ser realizado. Isso aqui é a continuação de quem estava aqui ano passado, acho que deve ter visto um slide parecido com esse. Isso aqui é a continuação de um trabalho que vem sendo feito nos Estados Unidos e agora na Europa também, com a colocação de marca-passos diafragmáticos. O marca-passos diafragmático é um marca-passos, é um aparelhinho, que causa a estimulação elétrica do músculo do diafragma. E faz com que o diafragma então se contraia. Isso começou com uma série pequena de pacientes. A primeira vez que foi apresentado isso, há dois anos atrás, eles tinham colocado em 10 pacientes somente. Atualmente já foi colocado em 150 pacientes esse aparelhinho. Ele é um aparelho que teoricamente funcionaria para pacientes que têm um predomínio de neurônio e motor superior. Isso é, que têm menos atrofia do que perda de força. E que tenham ainda uma função respiratória adequada. Isso é, acima de 45%. Se pegaram esses pacientes, com essas características, neurônio e motor superior predominando, capacidade vital forçada acima de 45%, e que ao se fazer um exame de radiologia, se via que o diafragma morria. Não adiantava pegar alguém que o diafragma viesse paralisado. Precisava ter um diafragma, entre aspas, vivo para fazer esse exame. Então, colocava o paciente na frente num peixe de raio-x, pedia para o paciente respirar e via se o diafragma morria ou não. Ou então, colocava uma agulha de eletroneuromiografia e via se havia ativação elétrica do diafragma ou não. Bom, os resultados deles. Eles começaram a colocar, como eles colocavam em pacientes que tinham próximo de 50% de função respiratória, é o mesmo parâmetro que a gente usa para decidir o momento de colocar uma gastrostomia. Como era um procedimento laparoscópico, eles aproveitavam, colocavam a gastrostomia e colocavam já o marcapasto diafragmático. E aí vem o primeiro resultado. Pacientes que faziam esses dois procedimentos simultâneos, quando a gente faz dois procedimentos de uma vez só em cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia minimamente invasiva, normalmente se potencialiam as complicações. Se eu faço um procedimento depois do outro, a minha chance de ter uma complicação é menor do que se eu faço os dois juntos. A soma dos dois é pior do que cada um deles isolado. Nesse caso, não. Se viu que, se a gente colocasse o marcapasto diafragmático ao mesmo tempo que estava colocando a gastrostomia, a mortalidade desses pacientes em 30 dias era menor. E a explicação para isso é que, ao colocar a gastrostomia, sempre tem uma diminuição da função do diafragma daquele lado. Se junto com a gastrostomia se colocou o marcapasto diafragmático, se evita essa perda de função. Além disso, se via que, quando se fazia uma ecografia, alguns meses depois da colocação do marcapasto, aumentava a espessura do diafragma daquele lado. Então, que o músculo estava sendo mais ativado. Também, que ao fazer biópsia desses diafragmicos, havia uma volta na quantidade de fibras tipo 1 nesses pacientes. O diafragma tem dois tipos de fibras musculares, tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é a mais resistente à ativação contínua. E a maior quantidade de fibras do diafragma. Na esferose lateral miotrófica, há uma perda de fibras tipo 1 e um aumento de fibras tipo 2. Com a estimulação, reverte. Voltam as fibras a ser tipo 1, então voltam a ser mais resistentes. Os resultados, eles projetam, e isso é uma projeção teórica, que esse procedimento aumentaria, ao redor de 20 meses, a necessidade de ventilação desses pacientes. Então, o paciente teria colocado o marcapasto, demoraria mais 20 meses do que se não tivesse colocado o marcapasto para a necessidade de ventilação. Mas, na verdade, o que eles têm visto é que acaba substituindo a ventilação. Porque esse marcapasto, ele vai continuar funcionando e ativando o diafragma, apesar do prolongamento da doença. Então, o que acaba muito mais sendo uma decisão de desligar o marcapasto quando a doença evoluiu a um ponto que não tem mais qualidade de vida para o paciente, e o paciente deixar isso pré-determinado, o momento em que quer que o marcapasto seja desligado, do que realmente que ele vai perdendo a sua função ao longo do tempo. É um procedimento que ainda está em fase de testes, mesmo tendo já 150 pacientes, nós não temos disponível aqui, mas vocês veem que são coisas que estão começando a acontecer. E apesar de que, vocês vão ver, que no final de tudo que eu vou falar hoje não vai ter a pílula mágica para tratamento de ciose da trauma eotrópica, de pouquinho em pouquinho está-se chegando mais perto. A outra coisa que eu acho que todo mundo, quando vem numa situação como essa, que é para ouvir novidades sobre uma doença ainda sem cura, quer falar, e diz, bom, e células-tronco? O que estão fazendo com células-tronco? Eu acho que se fala muito mais sobre células-tronco fora da comunidade científica do que dentro dela. E não é porque pessoas não queiram falar sobre células-tronco, ou não tenham interesse em células-tronco. É muito mais porque os resultados de células-tronco ainda não estão lá. As coisas são muito mais pré-clínicas. De todos os 360 trabalhos que tinham apresentado sobre ciose da trauma eotrópica nesse congresso, tinha dois sobre células-tronco. Esses dois sobre células-tronco, um era um estudo inglês realizado em Londres, o outro um estudo americano realizado em Baltimore. Nenhum estudo da China. E eu acho que é alguma coisa que é importante a gente ter isso em mente quando se ouve falar de coisas que se fazem fora. Nem tudo o que se faz é bem feito, nem tudo o que se faz é eticamente correto, e nem tudo o que se faz dá resultados. Porque se desse resultados, não tem lugar, mesmo que sejam resultados comerciais, não teria lugar melhor para se divulgar uma técnica que eu quero ganhar dinheiro do que no local onde tem 860 participantes, todos eles relacionados a uma doença, que tem pacientes espalhados pelo mundo inteiro. Então, eu acho que se realmente as coisas funcionam, elas são apresentadas e se deixa para o julgamento da comunidade. Nada apresentado com relação à China. Os dois trabalhos que foram apresentados, ambos eram de modelos animais. Nenhum trabalho com pacientes ainda. Um utilizava ratos com a mutação G93A, que é a que causa a esclerose lateral metráfica familiar nesses ratos, e o outro era com um modelo de secção de fibras, onde se lesava fibras motoras e essa lesão causa degenerações no neurônio semelhantes ao que acontece na esclerose lateral. O que se viu que é possível fazer nesses ratos? Que determinados tipos de células-tronco causam uma modificação no microambiente e que favorecem a regeneração neuronal. Ratos não são pessoas, secção de fibras não é exatamente ela, rato com a mutação G93A também não se compara diretamente a ela humana, nós vamos ver depois porquê. Então, todos os resultados têm que ser levados com muita cautela. E, para não dizer que não se falou de células-tronco, e que as pessoas... Não, mas ninguém está olhando para isso ou publicando porque as pessoas têm birra com células-tronco e não querem ver a luz. Não é assim. Sempre no final do congresso, deixa as duas ou três palestras mais importantes para o último dia para fechar com chave de ouro. Esse ano, uma das coisas que fechou com chave de ouro, um dos temas que fechou com chave de ouro, foi uma aula sobre células-tronco. E o nome da aula era Células-tronco, onde nós estamos? Qual é o estado atual de conhecimento sobre células-tronco e para onde nós vamos? E não foi dada por pessoas que não trabalham no Células-tronco, foi dada pelo Dr. Svensson, que é um dos maiores especialistas americanos em células-tronco. O que ele disse? Bom, em primeiro lugar, que a grande utilidade de células-tronco agora está sendo para entender a doença. E a grande revolução em relação a isso foi aquele estudo que vocês viram publicado na imprensa leiga, onde se retirava as células da pele de pacientes e se reprogramava essas células da pele para virar células-tronco. Qual é a vantagem disso? Porque se a gente pega um paciente que tem dentro dele algo que faz com que ele tenha esclerose lateral-miotrófica, eu posso pegar uma célula de pele, transformar em células-tronco e a partir dali transformar em neurônio e eu vou poder, pela primeira vez, observar diretamente as primeiras coisas que acontecem com um neurônio de quem tem células lateral-miotrófica. Porque hoje, mesmo que eu tenha acesso a um neurônio de um paciente, eu vou pegar coisas que estão acontecendo meses ou anos depois que a doença realmente começou. Então, agora eu posso pegar um neurônio sadio e olhar ele adoecer. Se eu posso olhar ele adoecer, eu posso ver o que é a primeira coisa que acontece e atacar aquilo e não atacar o que a gente consegue fazer hoje, que é atacar 20 passos à frente aquilo que já está acontecendo meses depois. Então, o grande entusiasmo atual que está acontecendo agora é para isso. Segunda coisa, o que é possível acontecer? Bom, o que todo mundo quer é que uma célula-tronco se transforme em neurônio e substitua os neurônios que foram perdidos. Para isso, tem uma série de problemas, com a terapia de substituição. Já se consegue fazer isso de transformar células-tronco e neurônios-motores em cultura. Isso se consegue fazer. Se consegue programar uma célula para se transformar em neurônio. Em ratos, se eu coloco esses neurônios na medula de ratos, eu consigo fazer com que alguns dos prolongamentos desses neurônios cresçam e atinjam músculos e reenervem músculos. Alguns. E isso acaba não sendo clinicamente eficaz para esses ratos. É só uma... Consegue ver isso experimentalmente. Só que não altera a doença de base. Eu estou colocando mais neurônios para serem atacados pela mesma coisa que atacou o neurônio vizinho do lado. Então, talvez, se tudo que eu conseguir for substituir neurônios, tudo que eu vou conseguir vai ser jogar um pouco mais de lenha na fogueira. A doença vai continuar. Além disso, se tem uma grande dificuldade em humanos, que é as grandes distâncias. Um rato tem, entre a saída da medula e a inserção de uma terminação nervosa no músculo, distâncias em milímetros ou poucos centímetros. A gente tem nervos motores que podem ter um metro de extensão. Então, o crescimento da fibra ao longo desse nervo é mais difícil. Então, talvez seja uma outra barreira para humanos. E também, é muito mais fácil a gente regenerar neurônios motores que vão crescer dentro de nervos. Porque nervos crescem. Se eu corto um nervo, a tendência da fibra nervosa é crescer de novo. O que não acontece no sistema nervoso central. Se eu corto um axônio que está descendo até a medula, ele não se regenera. E não vai ser transformando esse axônio em célula tronca, ele vai se regenerar. Por quê? Existe uma série de fatores inibidores de crescimento. Então, apesar disso ser aquilo que primeiro vem em mente quando a gente fala em célula tronca, seja substituição de partes do corpo que não estão funcionando bem, o que mais provavelmente vai acontecer é isso aqui. A proteção. É programar essas células tronco para primeiro proteger os neurônios que estão lá. E depois, se for possível haver alguma substituição, isso também acontece. Como é que pode haver a proteção? Eu posso programar a célula tronco para secretar fatores de crescimento, para alterar o microambiente neuronal, para produzir mais transportadores de aminoácidos, por exemplo, glutamato, para limpar mais o glutamato de fora da célula e com isso alterar não as consequências, mas a causa da doença. E que essa proteção não seja só na... Se a gente se imaginava que se a gente conseguisse proteger o início do neurônio, o corpo celular dele, a gente protegeria todo ele. E agora você sabe que muitas das alterações na ela acontecem também na terminação do neurônio motor, lá perto do músculo. Então, que esse tratamento não deve ser um tratamento visando só o sistema nervoso central, que também tenha que se colocar as células tronco de alguma forma no músculo próxima dessa terminação nervosa para ajudar a proteger. agora falar uma coisa um pouco mais específica que provavelmente não se aplique a todos os pacientes com ela. Isso aqui também é um slide que eu mostrei no passado quando primeiro surgiram esses estudos sobre o uso de terapia imunológica para esclerose atrometrófica fora familiar. Isso aqui são ratos que tem a forma familiar da ela e que foram tratados com um anticorpo que bloqueia a SOD1, a enzima que está alterada nesses ratos, somente a SOD1 mutante e deixa a SOD1 normal funcionar. E se viu que vocês não têm aqui pela projeção clara vocês não têm o segundo traçado mas esses aqui são os ratos que receberam os anticorpos e esses aqui são os ratos que não receberam os anticorpos. Aqui esses anticorpos não eram dados como anticorpo diretamente tirados como vacina se vacinavam os ratos para essa proteína alterada e se via que eles viviam mais. Tem um grande problema de se usar tratamentos com vacina que é que essa vacina pode criar anticorpos que voltem contra o próprio organismo. Isso é um risco que acaba limitando esses estudos em humanos. Isso foi os mesmos autores desse estudo evoluíram um pouco mais nisso e criaram uma forma de dar os anticorpos diretamente para os ratos. Então eles criam isso aqui é a proteína normal a SOD1 mutante eles criam anticorpos que se ligam nessa SOD1 mutante e injetam em ratos que tenham a forma familiar da doença. isso diretamente dentro do sistema nervoso dos ratos. O que que deu para ver que essa técnica também retarda o início da doença e também aumenta a sobrevida desses ratos. Bom mas a gente o que que isso então como é que isso pode ser traduzido para humanos? primeira coisa que é a forma mais simples de se pensar é que se eu tenho uma forma familiar na minha família e essa forma familiar é pela mutação da SOD1 talvez fosse interessante as pessoas que tem naquela família a mutação comecem a fazer uso desses anticorpos profilaticamente antes de desenvolverem a doença e que talvez isso faça com que a doença seja retardada ou que nem tenha a doença estou bloqueando essa proteína anormal bom mas quem as pessoas que tem forma familiar com SOD1 é aproximadamente 2% do total de pacientes com ela o que que isso ajuda então os outros 98% dos pacientes talvez ajude porque começou a descobrir esse mesmo autor o Julián começou a ver que em pacientes com a forma esporádica eles também tem uma SOD1 anormal acontecem alterações na SOD1 desses pacientes e que teoricamente talvez se a gente bloquear essas alterações também altere a progressão da doença então isso é alguma coisa que ainda está para ser vista eu acho que nas próximas edições a gente falou muito sobre modelo de ratos e como não necessariamente as coisas que acontecem com ratos acontecem com pessoas se a gente for ver nos últimos 10 anos de 13 medicamentos que foram testados em ratos e tiveram bom sucesso no modelo animal somente um realmente acabou funcionando em humanos então a primeira pergunta que vem é parece que esse rato não é um bom rato esse modelo animal que a gente tem não é um bom modelo animal e parece que não é o rato não tem ela o rato com a mutação da G93A ele não tem uma doença tipicamente esclerose lateral metrófica ele tem muito mais uma paraparesia e seu envolvimento só de pernas e não de braços ou de patas traseiras não de patas dianteiras é um envolvimento que é só de neuromotor inferior e tem pouquíssimo nenhum envolvimento de neuromotor superior envolvimento respiratório desses ratos é muito leve eles acabam morrendo não por falta de ar eles acabam morrendo por desnutrição porque não conseguem se alimentar então não é o que a gente vê em ela além disso são ratos com mutação genética então além de não ser exatamente a mesma doença que a ela ainda é uma doença genética talvez tenha menos a ver ainda com a ela esporádica então se teve uma preocupação muito grande teve uma sessão de um dia inteiro discutindo será que a gente está perdendo tempo com esse rato ou não porque atualmente todos os remédios antes de chegarem nos humanos são testados no rato talvez coisas que não funcionem no rato funcionem em humanos com a doença talvez coisas que não funcionem nos ratos que funcionem nos ratos não funcionem em humanos a gente talvez esteja perdendo oportunidades com coisas que a gente deixa porque não funcionavam nos ratos e talvez esteja perdendo tempo com coisas que funcionavam nos ratos e nos humanos então tem que desenvolver um modelo animal melhor qual foi a conclusão e aqui nós temos que pensar que a gente tinha uma sala com umas 300 pessoas que todas elas trabalhavam com rato então todas elas eram muito protetoras do seu rato porque se a gente tem uma história que se a gente tem se a única ferramenta que a gente tem é um martelo tudo que é problema aparece com prego a única ferramenta que a gente tem é aquele rato vamos tentar resolver todos os problemas com o rato mesmo assim apesar de eles dizerem que a conclusão era não vamos desistir do rato pelo menos até que tenha um modelo melhor que a ideia era primeiro tentar aperfeiçoar entender melhor o que é entender melhor não se sabe como que exatamente o que que uma dose em rato se traduz em dose em humano a gente pode fazer isso por quilo de peso mas o metabolismo de medicamentos no rato é diferente em humanos então talvez isso já tenha uma discrepância talvez a gente esteja dando quantidades diferentes para ratos e para humanos e talvez as quantidades que a gente consegue dar nos ratos a gente jamais consiga atingir humanos por efeitos colaterais então isso aqui tem que se entender melhor essa equivalência de dose entre ratos e humanos a outra coisa é que o modelo que a gente usa em ratos é que normalmente se começa a dar o remédio antes do rato desenvolver a doença a gente sabe que vai chegar num ponto X da vida do rato que ele vai ficar doente porque ele tem a mutação então a gente começa a tratar ele antes e talvez as coisas que funcionem em tratamento prévio não vão funcionar depois que a pessoa já teve a doença e outras alterações já aconteceram então essas são as coisas que estão se tentando mudar até que se tenha um modelo melhor e esse modelo melhor seria o rato talvez com essa mutação que o Marco Antônio falou que é a mutação da TDP43 que é uma proteína que parece estar alterada tanto em pacientes com ela familiar quanto em pacientes com ela esporádica e se a gente conseguir traduzir essa alteração num rato que tenha a doença talvez essa doença seja mais representativa da ela em humanos isso é uma tentativa grande agora só que até se chegar ao nível de entendimento que a gente tem do rato SOD1 que é o rato com a mutação familiar ainda vai demorar algum tempo a gente tem que conhecer bem esse rato conhecer o ciclo de vida dele quando é que começa a doença quanto tempo dura a doença nesse rato qual é o metabolismo desse rato então são coisas que vai se tentar aperfeiçoar e até que se chegue nesse grau de perfeiçoamento a gente vai usar ainda nossos ratos antigos isso aqui é só pra é um outro exemplo um cara procurando uma chave de um carro embaixo de um poste de luz aquela piada do cara que está há horas procurando a chave embaixo do poste de luz chega junta a gente pra ajudar e pergunta mas tem certeza que foi aqui que perdeste a chave ele diz não, não, não foi mais lá em cima da rua mas ela está muito escurva a procurar então não adianta a gente ficar procurando a coisa errada só porque é o que a gente tem a gente tem que buscar tem que pegar e levar a luz até o início da rua pra poder procurar melhor lá se terminaram e tinha mais uns 4 ou 5 slides agora eu ia falar sobre o que tem uma segunda cópia aqui nesse pendrive vamos ver se essa aqui vem inteira faz muito tempo que eu acabo fazendo duas cópias de cada coisa nunca precisou ótimo que a gente saiba que em algum momento se precisa que não é só paranoia que não é só bom, enquanto isso uma das coisas era perspectivas e tratamento atual o que a gente vai fazendo enquanto a gente não sabe melhor se o lítio funciona ou não enquanto a gente não sabe se imunização vai ser um bom tratamento ou não, enquanto a gente não sabe se as terapias gênicas vieram pra ficar ou não bom, enquanto isso a gente faz o melhor possível com o que a gente tem disponível e o que a gente sabe que funcione mesmo sabendo que o efeito é um efeito pequeno isso, essa receita aqui vai variar de médico pra médico e de paciente pra paciente o que que cada pessoa faz mas isso aqui é o meu viés sei que o doutor Akari deve ter coisas a mais ou coisas a menos o doutor Marco Antônio é a mesma coisa ninguém está certo e ninguém está errado a gente só cada um tem a sua forma de pensar e a sua linha então atualmente o que que eu faço Riluzol vitaminas antioxidantes pra tentar diminuir o estresse oxidativo sobre o neurônio quando indicados o uso de BIPAP precoce e esse precoce é quando começam a haver desaturações noturnas ou quando a capacidade respiratória cai abaixo de 50% a gastrostomia quando há desfagia com perda de peso e quando a capacidade respiratória ainda está acima dos 50% isso teve um trabalho holandês muito interessante que foi apresentado no congresso mostrando o risco de se esperar até estar abaixo de 50% pra fazer a gastrostomia como isso aumenta a mortalidade dos pacientes então colocar a gastrostomia o mais precoce possível e não esquecer os tratamentos sintomáticos quando necessários se o paciente tem salivação excessiva usar medicamentos que bloqueiem a salivação se o paciente tem perda de apetite usar medicamentos que abram apetite tratar os transtornos do sono com remédios que não causam depressão respiratória e aí entra aquilo que é necessário pra cada pessoa individualmente isso aqui é um exemplo de cursograma de acompanhamento de pacientes que não adianta a gente dar o diagnóstico ao paciente e dizer pra ele olha, vai fazer a fisioterapia e volta daqui a um ano não, tem que se monitorar esse paciente tem que ver quais as necessidades estão ocorrendo pra se poder intervir com gastrostomia com ventilação não invasiva em momentos apropriados bom, queria agradecer vamos falar depois sobre perguntas mas queria agradecer a presença de todos vocês eu queria agradecer especialmente todos vocês que fazem a Abrela a Abrela existir na pessoa do Dr. Acari sem o qual seguramente nenhum de nós estaremos aqui hoje ele é a pessoa que criou o estudo o Abraão, a Élica, a Cecília que além de serem pessoas que tocam isso foram excelentes companheiros de viagem nesse congresso a Aliança Internacional a Aliança Neonmotor é ela que organiza isso tudo e que são excelentes anfitriões e dão a oportunidade da participação de todos e por último a Unilmar que tornou a nossa quarta-feira um pouco mais alegre muito obrigado sim o que foi usado no estudo italiano foi 150mg de 12 em 12 horas o que foi usado no estudo do Patients Like Me foi variável a média usada foi 600mg ao dia a dose que foi era 300 duas vezes ao dia então não se sabe não sabe se funciona e não sabe qual a dose que vai funcionar quando funcionar tá uma excelente pergunta por que que está supervalorizando um estudo que é observacional é um corte em detrimento em detrimento do ensaio clínico que teve um efeito não estou sobrevalorizando até por isso que eu disse que eu não eu não disse que não funciona eu disse só que não confirmou e que se tivesse um estudo fase 4 observacional confirmado efeitos excelentes do lítio a gente ia sair daqui todo mundo muito mais feliz e tranquilo de usar o lítio o problema é que não confirmando a gente só tem que esperar um pouco mais até um estudo bem feito ensaio clínico controlado seja nesse caso esses 4 que estão sendo feitos duplo cego confirmar o italiano pra gente ter alguma coisa a mais por que? porque 16 pacientes é pouco e se tem um efeito tão dramático em 16 pacientes a gente esperaria que num fase 4 aparecesse alguma coisa o fato de não ter aparecido não quer dizer que não vai aparecer talvez fazendo isso melhor com uma dose bem correta com uma avaliação mais específica funcione só que a gente não tem essa informação quando eu vi que ia ter um trabalho sobre sobre os dilúteos eu estava muito entusiasmado eu disse ah, é agora vamos ter uma confirmação um grande número de pacientes não quer dizer que não vai acontecer e eu espero que aconteça mas é pro ano que vem é pro ano que vem esses estudos estão em andamento agora eu imagino que devam se devam terminar a avaliação aí pela metade do ano e no final do ano se tem algum resultado já depende da dose essa dose de 150mg ao dia o risco é pequeno é uma dose pra psiquiatra uma dose pequena uma dose baixa de lítio duas vezes ao dia sim então é 300mg total quando a dose do transtorno bipolar começa em 600mg ao dia então 300mg ao dia é uma dose pequena tem sempre os teóricos de desnudicência renal tem risco de alterações eletrolíticas causa tremor pode causar desconforto gastrointestinal que pode aumentar a desnutrição de pacientes existe um risco teórico se existe um risco real não sei tem um paciente que eu usei lítio e era um paciente que estava com uma progressão muito rápida da ela primeira consulta assim já tinha começado há poucos meses já bastante afetado e mostrava sinais de que a doença estava tendo uma evolução lenta e era um paciente jovem aquelas coisas que a gente quer fazer tudo pelo paciente então eu iniciei lítio com ele não posso dizer que eu tenha visto qualquer efeito significativo num estudo observacional de um caso então nesse aí claro pode-se dizer é mas era um paciente que estava evoluindo mal desde o início era mas a minha experiência com um paciente é essa não talvez se tenha em outras circunstâncias resultados melhores estou esperando para ver e flex sendo o que que é o e-flex acabei pedir socorro aos universitários o francisco ele ano passado ele veio aqui ele já apresentou um slide um pouquinho diferente desse que era o internacional campeão do mundo dessa vez ele está trazendo campeão da segunda divisão sul-americana que está no ano que vem talvez ele traga campeão do rio de janeiro rio do sul de segunda divisão quem sabe está caindo está caindo mas é campeão todo ano não tem jeito é como o Corinthians campeão da segunda divisão é o 21º colocado do campeonato nacional da primeira em relação ao e-flex o e-flex é uma das medicações utilizadas em esporte por isso que estou fazendo o relato dessa situação mas não em futebol é utilizado em esporte individual para se ter um nível bastante elevado especialmente em ciclismo quem fez a pergunta do e-flex em ciclismo aquelas pessoas que conseguem aquelas performances fantásticas em relação a situação é um tipo de hormônio de crescimento mais específico que atua em receptor quase igual a cera é um pouquinho diferente há indivíduos utilizando em esporte e há pessoas com distrofia muscular de duchene utilizando essa medicação com o intuito de aumentar o volume da célula muscular e parece que aumenta e aumentando o volume logicamente que aumenta a força muscular e há pessoas com esclerose lateral miotrófica na Itália utilizando o iplex para esclerose lateral miotrófica só que é uma medicação não liberada ainda pelo órgão americano que controla liberação de medicamentos e de alimentos que é o FDA não sendo liberada não tem registro não se tem no registro não entra em outros países por exemplo no Brasil que há necessidade que o órgão nosso regulador que é a Anvisa ela libere a medicação houve uma passeata em Washington faz duas semanas a respeito da tentativa que a Anvisa deles que é o FDA liberasse essa medicação porque ela pudesse ser utilizada mas já temos informações já que para os pacientes com esclerose atramio-trófica não tem benefício para um número pequeno de pacientes utilizando continua a fraqueza muscular e o problema tem os efeitos adversos da medicação e que não são pequenos entre eles parece que acelera o aparecimento de tumor câncer vesticular como comentem dois pode perder um né e a outra coisa né que do chene é diferente de ela por um substitutivo do chene para aumentar no músculo então se aumentar o músculo é ótimo para do chene na ela talvez aumentar o músculo não seja a solução talvez seja parte do problema porque eu estou aumentando o estresse sobre o meu neurônio motor vocês sabem que uma das coisas que na semelhança entre ela e pós-polio é que os neurônios motores remanescentes da ela trabalham dobrado se eu tenho uma maior massa muscular eles vão trabalhar mais intensamente ainda isso aumenta a necessidade deles se manterem ativos aumenta a excitotricidade neuronal aumenta a entrada de cálcio aumenta a cascada então as vezes a mesma coisa que acontecia com anabolizantes em geral anabolizantes na ela aumentam a massa muscular temporariamente até o paciente se sente mais forte se sente melhor efeito a médio prazo na doença nenhum mas muito provavelmente porque acaba por um lado aumentando a massa e por outro lado acelerando a progressão da doença então não é uma uma solução das melhores não, e não tinha nada sobre a diferença não foi nada falado antes da resposta a respeito do telampanel garimoclomol que são duas substâncias interessantes também dentro dessa situação do IPLEX nós não conhecemos uma pessoa que faça a utilização dessas medicações que elas tem longevidade ou seja acima de 100 anos existe certas regiões que há pessoas que tem mais de 100 anos exemplo no sul do Equador num local chamado Vilcabamba lá existem várias pessoas além de 100 anos o que elas fazem? elas vão atrás dessa situação com certeza nenhuma delas usa o hormônio de crescimento nenhuma delas usa anabolizante essas substâncias são utilizadas por um período específico da vida da pessoa para melhorar a parte respiratória e aí vai nós aprendemos muito com os atletas nós aprendemos muito com a parte esportiva e o que vai da parte patológica com a parte esportiva e a parte esportiva é patológica também sem sombra de dúvida nessa situação você seria um colega nosso neurologista e ele é tricampeão de jiu-jitsu é isso? você seria mundial brasileiro de jiu-jitsu e você fez uso dessas medicações para aumentar a massa ou não? você seria infelizmente foi surpreendido estou com 59 anos e há dois anos e meio atrás comecei a sentir uma fraqueza notei umas atrofias nas minhas pernas aí passei do Dr. Cari me recomendaram e fui diagnosticado com ela e vai fazer quase dois anos e meio já que estou com tratamento tomando gelosol vitamina E e ultimamente me passou ômega 3 e me ajudou tremendamente entendeu? eu notei uma diferença assim 60% da diferença aumentou minha massa muscular e eu tomo assim de 8 em 8 horas e sardinha treino rico em ômega 3 e polivitamínico e só isso mesmo bastante verdura salada e diminui pouco a minha atividade esportiva eu treino jiu-jitsu só assim com faixa azul faixa roxa é só com a esposa mas e a natação também me ajudou muito na natação tanto de licença médica estou mudando para Ubatuba sou do Rio mas o ar puro realmente o oxigênio me sinto outra pessoa e e é isso que eu tenho que dizer para vocês para nunca desistirem entendeu? e alimentação é fundamental as coisas novas que vão aparecendo e ter uma vida saudável o estresse o estresse o estresse é um veneno acho que é um veneno para todo mundo o estresse e estou fugindo do estresse então tudo isso ajuda e é o que eu passo para vocês a minha parte e na parte deles também obrigado você usaria o IPLEX? eu usaria a minha grande a minha grande esperança ele acabou de falar seria eu até perguntava a tua cara ele é um hormônio de crescimento mas já que ajuda não é muita eu também fiquei um pouco triste eu queria tomar hormônio de crescimento mas você ajuda? mas o que parece é que não ajuda não porque o hormônio de crescimento não ajuda ele não chega nos lugares onde deveria chegar então a solução seria hormônio de crescimento direto no sistema nervoso e da melhor forma sendo produzir hormônio de crescimento lá então a colocação de IGF diretamente na na ao redor do neurônio então programando célula tronco para se transformar em astrócito que se crete IGF isso aí eu acho que tem uma grande uma grande perspectiva que a gente sabe que não está curando a gente sabe que a gente está tentando aumentar o a sobrevida de neurônios que estão sendo afetados por várias outras alterações no microambiente eu não estou mexendo em receptor de glutamato eu não estou mexendo em estéril substrativo eu estou simplesmente deixando ativando mais o genoma daquele neurônio para manter a síntese que eu tenho que manter ele saudável mas que já é uma coisa muito melhor do que não fazer isso a última coisa que eu tenho a dizer não sei se eu vou ser o primeiro no Brasil mas eu espero entrar na próxima paraolimpíada que eu tenho enfermidade e eu quero competir eu tenho ela que é uma do Acari vai com o meu diagnóstico eu quero competir na paraolimpíada e se Deus quiser eu tenho certeza que eu vou fazer uma medalhinha no Brasil só respondendo rapidamente a pergunta a única coisa foi sobre a limopromol notícias mesmo que está em fases fase 2 para 3 de desenvolvimento não apresentaram dados mas foi relatado o estado atual da limopromol com relação a desenvolvimento de pesquisa é alguma coisa que pela primeira vez esse ano no congresso não se falou diretamente de resultados deles vinha se falando no automóvel antes daí acaba caindo num hiato com estudo fase 3 ele leva em média dois anos então sempre tem um hiato de um ano que daí se passa por cima de alguma coisa e ela ressurge no ano seguinte lá com os resultados ou positivos ou negativos é uma das coisas que a gente está pensando com carinho para o ano que vem de saber os resultados do animopromol e o que aconteceu com o tamoxifeno? tamoxifeno está tamoxifeno está na na mesma é o que vai ele vai ressurgir talvez ano que vem tem estudos fase 3 em andamento até eu tinha esperança que eles tivessem terminado antes do congresso vai ressurgir ano que vem como todas as coisas que estão em fase 3 agora nada também nenhum resultado um 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 Bom, a pergunta era sobre Quem é o proprietário de um palio verde que se encontra aqui Que está sendo rebocado, parece, para a polícia Fica tranquilo Eu vou aproveitar, a pergunta era sobre a albumina O uso da albumina na esclerose lateral miotrófica E eu vou fazer o link com uma pergunta que chegou pelo computador, pelo Pautoc Que era também sobre o uso de creatina E aminoácidos em geral Como suplementação nutricional Qualquer coisa que melhore e mantenha o estado nutricional de pacientes com ela é bom Uma das coisas que a gente vê, à medida que o paciente começa a perder peso É que ele perde massa muscular, não só pela doença Mas também pelo consumo de músculo para transformar em energia E se a gente tiver uma desnutrição proteica Também não só calórica, mas calórica ou proteica Isso vai ser pior Então qualquer coisa que suplemente proteína, suplemente aminoácidos para os pacientes é boa Existe alguma evidência direta de que a albumina em si seja melhor do que outra forma de proteína Outra forma de aminoácidos? Não necessariamente O que não quer dizer que a albumina não seja uma boa forma Só que não tem comparações com outras O que tem de resultado é com relação à creatina Que teria um efeito pelo menos transitório de aumentar a força muscular Sem um efeito a longo prazo Os estudos com creatina não mostraram um efeito a longo prazo Especialmente em relação à sobrevida e declínio da capacidade ventilatória O que não quer dizer que não seja bom Está suprindo necessidades proteicas também dos pacientes Então aquilo que a gente fizer para se manter mais saudável e mais bem nutrido na ela Seguramente vai ajudar Mas eu também vou querer ouvir o seu comentário com relação a isso Essa é mais uma coisa que eu queria citar Porque a gente na situação dessa A gente vai para o todo ou nada Está mais sendo médico e sendo atleta Fiz 10 anos de judô E 5 anos de remo Quase 20 anos de jitsu Então isso para mim foi como se fosse um tiro no peito Não fumo, não bebo e sempre me alimentei bem E fui surpreendido Então tudo que aparece eu faço Agora o que me ajudou bem Primeiro eu comecei com riluzol De 12 em 12 horas Depois eu acrescentei albumina Na minha situação Eu tomo 6 claras de ovo por dia A minha esposa faz Tem que ter uma esposa E L-carnitina 10 ml Eu tomo 12 em 12 horas A creatina Eu tomo também 2 vezes por dia Agora a creatina Muita gente não sabe tomar creatina Porque a creatina Se você tomar ela pura com água O valor dela para o organismo Só vai ser 30% Agora se você tomar creatina Junto com vitamina C Aquela efervescente O efeito para o organismo vai ser 60% E a creatina Com vitamina C E mais Mega massa Se bota o carboidrato A absorção vai ser O valor dela vai ser 90% E realmente Antes de eu começar esse tratamento Para mim mesmo E mais o ômega 3 também Eu tomo de 8 em 8 horas Só que se eu sou um pouco exagerado Eu tomo 2 de 8 em 8 horas Entendeu? E... Eu fiquei assim Antes de tratamento Eu fiquei assim realmente Eu senti uma fraqueza Eu parei de treinar Tudo isso E quando eu reiniciei A tomar isso aí por mim mesmo E com o doutor Acari E aumentei a dosagem Para mim Eu me senti assim Como se estivesse Sem ter nada Entendeu? A melhora foi assim 90% Aumentei até Minha massa muscular Minha força Tudo como se estivesse Sem ter a enfermidade Então é aquele negócio Como o doutor está dizendo Cada caso é um caso Para mim Ajudou Entendeu? Ajudou E ajudou muito É E é caro também Um pouquinho caro Agora A vida A vida não tem preço E é só isso Que eu vou passar para vocês Obrigado Obrigado Só fazer uma ressalva Cada caso é um caso Talvez Talvez O trabalho muscular Tivesse que ter começado Há 30 anos atrás Para ele já chegar Aqui assim E depois E depois Se Até eu comentei Com a Carica Não necessariamente Depois quiser Revelar a sua idade Sim Mas quando ele me comentou Eu disse Deus do livro Mas Talvez Talvez O que sirva Para o senhor Não sirva necessariamente Para mim Que não tenho ela O trabalho muscular Para mim Depois que eu comecei Adicionei Esses medicamentos As vitaminas Aumentou Minha massa muscular Eu era Bem maior Do que eu sou Entendeu Tanto que eu lutava No super pesado Competi acima de 100 quilos E lutava Com pessoas mais jovens Acima de 35 anos Entendeu Eu fazia Dois tipos de lutas Então Categoria Agora O exercício muscular Para mim Leve Ele me ajuda bastante Entendeu E outra coisa Eu não sei Ficar sem fazer exercício A natação Eu faço flexão Eu uso aquela bolinha Entendeu E Olha essa bolinha aqui Que eu uso Tanto para segurar O kimono Que é da força E o de braço E Caminhar Correr Eu não aconselho correr Aconselho caminhar E faço flexões E faço com peso bem leve Quer dizer E treino bem leve Agora Para mim o exercício Ajudou bastante Entendeu Não Eu não acatumei Conheço Mas eu não acatumei Melatonina Pode ser que um dia Melatonina O principal Benefício Seria realmente Para o sono Do paciente Que tem ela Que já é uma Uma complicação Eu nunca vi nenhum resultado Com relação a Melatonina E massa muscular Vou aproveitar a aproximação Do Abraão Aqui Porque eu realmente Acho muito interessante A questão da Muito obrigado Do exercício físico Porque não tem nada Mais frustrante Do que o paciente Perguntar isso Para a gente A gente ter que dizer Olha Faz o exercício físico Faz o exercício físico Mas não muito E Não tem Nenhuma Não sabe qual é o limite A recomendação é Evitar o exercício físico Extenuante Apesar do que se sabe Que exercício físico Moderado É benéfico Exercício físico Extenuante Não é Qual é o limite Não sabe Até eu queria ver Abraão O que vocês tem Utilizado aqui Com relação a isso Quais são os limites De exercício físico O que Onde é que tu para Com o paciente Então aqui Nessa apresentação Eu trouxe Eu estou trazendo Um dos estudos Que eles fizeram Que eles fizeram Aquele estudo da Itália Lá dos Até para a gente Considerar um pouquinho E aí Eu Nessa hora Eu convido A A Martina Ela vem aqui A gente E tenta Debater mais Esse assunto Depois que eu apresentar Então Aguarde O Abraão Vai apresentar Agora Uma parte Com relação A tratamento De habilitação E Eu acho que é muito Mais interessante Ouvir de quem Entende e trabalha Com isso Do que ouvir De mim Então Basicamente A parte Assim que Anda na comunidade Médica É Isso é bom Mas não demais Isso é Fora essas linhas Gerais Até onde ir Eu vou deixar Com o Abraão A última coisa Só Só que O Abraão Diz que o tempo Está curto Foi feita uma pergunta Também via PauTox Sobre o uso De toxina botulínica O uso de Botox Na Para combater Espasticidade A única coisa Que existe De uso de Botox Em pacientes Com ela Bem feita E bem estudada É o efeito Na salivação De pacientes Que tenham Anticuldade para deglutir E estejam aspirando Se sabe Que o Botox Na glândula salivar De pacientes Com Cialorreia Ele É benéfico E ele Não traz riscos É diferente De colocar Botox No músculo Onde o risco Potencial De isso ter Primeiro Um efeito Muito maior Do que Se esperava Por já haver Uma denervação E segundo A possibilidade De isso amplificar A doença Tem que ser considerada Então nesse momento Eu não recomendaria Ninguém Fazer toxina botulínica Intramuscular Para resolver Espacidade Isso tem outras formas De a gente tentar Contra-atacar isso Mas Quando se fala Em hipersecreção Para diminuir A salivação De pacientes Com disfagia É outra história Aí sim Tem evidências Que mostram Que funciona E mostram Que é benéfico E a outra Eu falei só De Botox Mas Na verdade Tanto a toxina botulínica Quanto a radioterapia De glândulas salivares Parecem ter um efeito Que é Semelhante Então Uma alternativa Para fazer toxina botulínica Que tem que ser Reaplicada A cada 3 ou 4 meses É fazer Radioterapia Da glândula salivar Com isso Se queima Células Secretoras Da glândula salivar Diminui A segregação de saliva Então Existem alternativas Para tratamento Eu entro naquela Categoria de tratamento Sintomático Bom Vou passar então Para o Abraão Agradeço mais uma vez A presença de todos